Há mais de 160 anos que os Correios fazem parte do dia-a-dia de Cabo Verde. Ao longo desse caminho, reduzimos distâncias, ligamos famílias e amigos e ajudámos a dinamizar a economia do nosso país. Mas desta vez, fomos ainda mais longe. Chegou a morada certa. Um novo serviço de caixa postal eletrónica ao qual está associado um SIP, Código de Identificação Postal. Com ele, todos os Cabo Verdeanos vão passar a ter uma morada. Assim, vamos conseguir localizar mais facilmente todas as pessoas, casas e empresas e tornar a distribuição de objetos postais muito mais rápida e eficiente. E ainda vamos poder oferecer-lhe um conjunto de vantagens como alertas de recepção de encomendas ou a recepção de correspondência digital. O futuro chegou a Cabo Verde. Marque encontro com ele. Peça já o seu código de identificação postal em www.correios.tv ou dirija-se a uma agência dos Correios. Correios. Por si vamos longe.